A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. E aí E aí E aí Aí o que eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E nós vamos lá. E a gente não responde. E o que nós temos? No país não é tão grande. O país não está em casa. O país não está em casa. E as coisas estão ficando bem. E a gente não está em casa. Não se esqueça de fazer isso. E se esqueça de fazer isso. Esses são os meus filhos, e se esqueça de fazer isso. E sempre que todos... São os dias de novo, que foram seis anos. Se eles vão ter um dia a noite, eles vão ter que fazer isso. Por isso, eles vão ter que fazer isso. E quando eles estão em torno, Eles vão ter que ver os dias, que estão novos dias. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso que você vê? O que você vê? Eu sou uma mulher que você vê? É isso que você vê? Aqui é o Bimbra. Bimbravão tem a ser de 5 anos. Bimbravão tem a ser de 5 anos. E a Bimbravão tem a ser de 4 anos. Mas aqui é o Ramji, nosso pai, é a mulher que você vê. Deixe-se a equipe sobre todo esse dia. E como se desculpe, o que se desculpe, o que se desculpe, o que se desculpe, mas não tem certeza de que há mais de uma história. E este ano passado, o dia de desculpe, foi o dia de desculpe. O dia de desculpe, o dia de desculpe, acabou de começar a fazer isso. Eu me lembro de dizer que eu estou muito feliz. E o que a gente não vai dar a atenção na verdade. A gente não vai ter uma chance de dizer isso. O que é isso? 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 A gente since lhe Sum sensationado, que o que foi isso? A gente se tornando. Era alguma coisa, quando? Enquanto, a gente está fazendo muito mal, às vezes... a gente não está fazendo diversos firstos. O que é isso? E aí Obrigado por assistir. O que é o que eu vou ler? Mas, quando eu vou ler comigo, eu vou ler normalmente, a gente vai estar com tudo e tudo isso. Mas eu vou ler. Eu vou ler do muito por aí. Então, se eu lhe quais os irmãos, eles rebram todos os irmãos, estão aqui no plano. O que é isso? E aí, o que é isso? Então, eu acho que a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe. Mas o que ele tinha que ficaria com o dinheiro? Ele tinha sido tão tão tranquilo e muito tempo. Então, um homem é assim que o seu pai não tinha falado, e ele disse ao Jaiwai, e ele disse ao Jaiwai. ele disse ao Jaiwai, que ele não tinha medo e não tinha medo de ter exigido. Ele estava muito feliz, e ele disse, ele disse, ele disse, celui que eu não szanei, você disse pra ele para sempre, e eles estavam na minha própria sua idade, primeiro eles falavam que alguémが refletindo assim, e ao homem só dizia que roommate, o bavrão quer fazer aquele bavrão para sovereignty, ele disse que o bavrão pertinho deles nem consigo melhorar pro mesmo, você deve pensar mais que com você pessoalmente não queria fazer mais eu vou estar lá no b favored, mas eu comecei certamenteito, Eles não disseram que vai estar lá, ele vai ficar lá e ir embora, mas não lifeira só a casa. Eles ficam lá comigo em casa. Eles ficam bora lá em casa, só a mulher que fazia isso. Mas não é importante a皆さん ver. A escola brasileira também pode fazer com elas, mas a gente vê que é essa situação de cuidar ok? Ele respondeu como uma das 2 horas. Mas não se divertia com as pessoas que estão aqui. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Nós temos que começar a isso. Eu me diz que, depois, bealei para vocês, é muito importante para vocês. Então, eu falo que vocês acham muito bom para vocês. Eu quero saber que vocês acham que vocês vão ficar mais vivo na casa. Atravésse o que vocês acham que vocês vão estar bem. Bem, então, eu acho que vocês gostam também. Os estudos também estão interessados. E aí o outro lado, o outro lado, a gente já faz um prazer e de repente um prazer e de repente um prazer. Então, eu falei, foi muito legal, mas a gente tem um prazer e aí. O Brasil, nós já temos um prazer e um prazer. Mas, eu acho que a gente não tem que ganhar dinheiro, não tem que ganhar dinheiro e correr, não tem que ganhar dinheiro. E eu acredito que a gente não tem que ganhar dinheiro, não tem que ganhar dinheiro. e não tem um grande valor. Eles disseram que não saíram que não saíram a um dos dois. E não saíram que não saíram a um grande valor, mas eles estão muito impressionados. A gente falou que não saíram em Bangladesh, e eles estão sendo governados e os pais que estão em casa. Eles estão dizendo que não saíram, mas eles não saíram. Eles não saíram, que não saíram de se fazer isso, mas eles vão ter um grande valor. Por isso, o senhor é muito bom. Mas o dia estava postando que ele não tinha o que que tinha. Então, o que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? Muita coisa do Angelo diz que o Angelo, o que as Poder Guaridos, o Angelo diz que há um poder que o Angelo disse. Então, isso é muito difícil de fazer o trabalho do que o povo saiba, e o povo saiba, é muito difícil de fazer o trabalho, mas o povo saiba, o povo saiba, é muito difícil de fazer o trabalho do que o povo saiba. O que é isso aí? a gente não pode fazer isso. No entrando, não é? E aí, eu disse que o papá não tinha sido capaz de fazer isso. Então, no entrando. Eu disse que ele tinha sido capaz de fazer isso. Então, o papá não tinha sido capaz de fazer isso. não há... Aí você fala que você não sabe qual é o filho, mas você não tem a ver a sua mãe. Você deve ter a sua mãe. Mas ele diz que você não pode abrir, porque você não está lá e não tem a sua mãe. Mas ele diz que isso não acontece quando você tem a sua madre, não tem a sua mãe e eles estão emहos. Mas please, você não consegue se recuperar de sua mãe. Para acabei ele. E aí O que é isso? Então, a gente não conseguiu fazer isso, mas não conseguiu fazer isso. Mas o Senhor diz que o Senhor não é o caminho do Senhor, mas não damos as lindas. Mas o Senhor diz que Deus nos dê em paz. O Senhor diz que Deus nos dê em paz. E Deus nos dê em paz. Ele diz que Deus nos dê em paz. Vá, 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 vá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.